Música Certos valores Totalmente adormecidos Ele me deu gosto de mel Confiança Tudo de bom Como ele é Para mim ele é tudo de gostoso Delicioso Ele Eu estou morrendo de saudade dele Ele Saudade Dói Saudade Constrói Faz bem o coração Fortalece os sentimentos Só que no inverno Frio Inverno Sem ele É quase Quase Insumortável Hein O S Oi Ce que vai te ver Fech Tchau Se inscreva no canal